No começo da tarde desta quinta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma residência próxima ao Clube dos Idosos, no bairro Jardim América, no município de Vilhena. Segundo as informações de populares, o sinistro teria começado após um curto circuito em um veículo que estava na garagem, tomando conta do local. As chamas foram tão intensas que destruíram, além do carro, a casa e outras três motocicletas que estavam na varanda. Enquanto os bombeiros trabalhavam para extinguir as chamas, dezenas de pessoas se aglomeravam ao redor do local onde estava acontecendo o sinistro. Um casal de idosos e outros familiares que moram no imóvel atingido conseguiram sair da casa há tempo e ninguém sofreu ferimentos.